Música Galera, como vocês devem saber, hoje é o último dia do Major Boston 2018 Para nos despedir desse Major que, assim, não foi muito legal, né? Começando que o Team Villamakes não pôde jogar por conta de visto, o SK não chegou nem na final, mas fazer o que? Major é sempre muito, muito legal, então para nos despedirmos desse Major, vamos abrir muitas cápsulas, cara, mas tipo, muitas cápsulas mesmo E vai aí uma dica, assistam esse vídeo até o final, porque lá no finalzinho eu irei passar para vocês qual é a hashtag desse vídeo, né? Qual é a hashtag que vocês têm que comentar aí para participar do sorteio de algum adesivo que eu vou escolher também no final do vídeo, demorou? Então vamos lá, mano, sem enrolação, bora abrir essas cápsulas Música E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do cachorro 337 Para quem não me conhece, eu me chamo Rian e pessoal, aqui no canal tem vídeos todos os dias às 13 horas Então, mano, se você curte aí CSGO competitivo, tudo sobre skins e essas coisas tudo de CSGO, mano, tudo, tipo, literalmente tudo Se inscreva, ative o sininho e passe aqui por conta própria às 13 horas para não perder nenhum vídeo, beleza? Vocês podem ver aqui que eu estou com 73 novos itens no meu inventário E tudo isso, mano, é tudo cápsula, ó, cápsula, 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 cápsula Por que eu comprei tanta cápsula assim? Porque é o seguinte, agora vai uma dica importante para vocês No último dia do Major, todas as cápsulas ficam 70% mais baratas Ou seja, essa cápsula aqui, que vem adesivos dos times que foram as lendas desse Major Ela estava custando, até uns dias atrás, mano, mais de R$15,00 e agora está saindo por apenas R$4,60 Essa cápsula aqui dos autógrafos estava em torno aí de R$3,50 e agora foram para R$0,99 Então, está muito barato Se vocês querem comprar cápsulas do Major, mano, deixem lá para o final, não compram assim de começo Vai ficar mais barato, então dá para comprar muito mais Então, comprei bastante aqui e nós vamos abrir tudo hoje Na verdade, não tudo, por que não tudo? Primeiro, porque ficaria um vídeo muito longo, então provavelmente eu vou dividir E segundo, porque eu quero guardar alguma dessas cápsulas em um inventário Porque disso, não faço ideia, mas eu estou pressentindo aí que é bom guardar e eu vou guardar Mas eu vou guardar apenas essas cápsulas mais caras, né, que são dos times Essas eu vou abrir só algumas, porém, hoje eu estarei abrindo a dos autógrafos Então eu comprei aqui diversas cápsulas de autógrafos Estava muito baratinha, né, R$0,99 E eu para comprar bastante, então eu acho que vou abrir todas nesse vídeo E vamos ver se isso é alguma coisa de legal Então, mano, eu não vou rolar muito não Eu só vou abrindo, mano, vamos torcer para vir algum adesivo dourado Começamos mal É, Valdi, não gostei Vamos lá, time, mais uma, por favor Mais uma lá Será que vem douradinho? Nossa, de novo desse maluco? Que isso? Maluco da North, o time dele não jogou nada esse Major E esse adesivo aqui não vale nada Mas vamos lá, mais uma vez Vamos que vamos, meu povo Por favor Tem que vir um douradinho Ah, não Mais uma para nós Vai Olha, eu vou mandar real O que eu queria muito, tá É um brilhante do Creams Já está bom, já está bom Mas o que eu queria muito, pessoal É pegar um dourado do Fallen, do Colzeira Isso sim vale a pena Do Nico, talvez É difícil, mas bora tentar Quem acompanha no canal, né Um tempinho sabe que eu peguei um dourado do Taco Foi muita sorte Tipo, eu comprei duas capas desse nível do Taco Agora, viu, depois Isso aqui não vale a pena, né Porque não é brilhante Mas tudo bem Vamos lá, vamos lá, vamos lá Podia ser o do Tass Podia ser o do Tass Mais um para nós, velho Mais um para nós, por favor Um do Taco Não é Nada a pena Nada, nada, nada Vem Admin Não A Gambit também não foi tão boa nesse Major Então do Admin valeu muito a pena Vamos lá, mano Phelps brilhante Phelps brilhante? Phelps brilhante, tá bom Valeu, Phelps Representou a SK, mano É nóis Tem muita cápsula ainda, mano Não é possível que não venha um dourado hoje Na verdade, é bem possível A chance é muito alta Mas vamos torcer para isso não acontecer Outro do Phelps Não Vamos que vamos, time Vamos que vamos Time do Dose Não, não O Gambit não fez nada O dos Legends estão acabando Então depois a gente vai abrir o dos desafiantes Mas eu queria um Legend de dourado Não tá, não vai vir, mano Confio de jogar muito, mas Não é o que eu quero Eu quero Ah, passou um do dourado Do Tabs, hein Esse Valdi, mano Eu tenho um milhão de adesivos desse maluco, cara Tenho um milhão de adesivos desse Valdi, sério Todo vídeo eu pego pelo menos uns três dele Não, o Cajumbi também, não Um do Coldz era dourado Seria tipo um sonho, cara Do Fallen Não quero do Fallen Por favor, por favor, por favor Por favor Por favor Não Douradinho, mano Um dourado Só um dourado Do Neo Brilhante Tá bom Mano Tem que vir um dourado Não é possível que Sério Olha, olha quem veio Mano Que isso, tio Só vem desse Valdi O cara é uma zica tremenda Depois tem mais alguns aqui De desafiantes Mas é isso aí Vamos fazer um corte aqui, ó Vamos abrir apenas Nesse vídeo um Um dos times Só pra Tirar a zica, mano Só pra tirar a zica Vamos ver se vem um legal aqui, ó Da SK, tá Não foi legal Vamos fazer assim, ó Pra esses dois Eu vou abrir e vou dar inventário Ó Que der, vai Vai Vamos fazer isso de novo A gente abre aqui esse inventário Ah, Durin Não Acabou os das lendas Vamos abrir agora dos desafiantes Dá pra pegar os malucos da FaZe Clan Da Cloud9 E é um dourado desses caras Aí a gente tá, tipo Lucraço, mano Lucraço Mas não é tão fácil assim Quase um Dolof Ah, veio do Oscar Boa, de boa, de boa Porque ele é brilhante Mas tá bom Por favor, por favor, por favor, por favor, mano Vai Ai, Gordedic Beleza, valeu Valeu Brilhante, pelo menos Brilhante, pelo menos Mas é aquilo que eu falei Eu só tô hoje aqui aceitando dourado Ô, maluco Mais uma cápsula, mano Mais uma cápsula E, tipo, eu tô sentindo Eu tô achando que hoje não vem pra nós Do Terek Tá, vai ser dourado, né Do Steel também seria bom Aqui vai, maluco Dolof Não, não vale a pena Tem que ser dourado Ai, mano Hum, hoje não tá pra nós, velho Hoje não tá pra nós Nossa, mano Eita Ah, wordedite, mano Ah, cara Poucas chances, hein Poucas chances Mais precisamente Uma, duas, três Quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Dez Uuuuh É brilhante, pelo menos Não vou reclamar Tem um dourado Pelo amor de Deus Rain Não Por favor Um Só Um Só Wordedite brilhante Tá Não tá tão ruim Cinco chances É isso mesmo É isso mesmo É agora Brilhante, pelo menos Duas últimas chances Por favor Um dourado, vai Um dourado, mano Ops Última chance E Eu não quero Nem escutar Muito menos Ah, que azar, mano Que azar, velho É nóis, galera A gente Mano Vamos dar real pra vocês Sorte Nenhuma Nesse negócio Velho Nenhuma, mano Vou aqui até abrir um Só pra Ver se vem um Sei lá Um foil E aí eu fico mais feliz Porque O negócio foi feio, cara O negócio foi feio Mas enfim Vamos dar aqui um geral Nos adesivos Que pegamos O que teve de legal aqui, ó O que eu acho que eu tenho Ou não tenho Na verdade eu não tenho Mas enfim Vamos dar uma geral aqui Nos adesivos que eu tenho Bem, eu tenho esse aqui Do falem que eu não ganhei hoje Mas eu tenho o do falem brilhante Bacana Tem um do taco brilhante O que também é legal Tem o do fel Brilhante Então Pra fechar a line Só faltaria o do coldzera E o do fur Pegamos também aqui Um do cringe Bacana Tem acho que um do neo Se eu não me engano Tem um do neo aqui também Que a gente pegou Mas é isso aí, velhos Pessoal Se vocês querem Mais um vídeo, né No caso Um outro vídeo Só que agora Abrindo algumas Dessas cápsulas Dos times Pra ver se a gente pega Algum adesivo Sei lá Algum adesivo foil De preferência Um da SK Um da Phase Ou um da Cloud9 Deixem o like, mano Bora explodir o like Nesse vídeo O canal tá pegando feedback Muito top em todos os vídeos Eu vou manter esse feedback Eu acho que nós batemos 2 mil likes Até meia noite Será que a gente bate? Não sei Agora nesse vídeo aqui Eu estarei sorteando Esse adesivo do falem O falem jogador da SK game O verdadeiro Pra participar do sorteio Mano É muito simples Tipo É muito simples Mesmo É só comentar Aí no vídeo Hashtag Major 2018 Só isso É só comentar Hashtag Major 2018 E amanhã Depois de 24 horas Que eu postar esse vídeo Vocês voltam aqui Só pra ver Se o seu comentário Foi fixado Caso tenha sido Manda seu trade link Que eu envio pra vocês Um adesivo do falem E se esse vídeo aqui Bater 2 mil likes Ó Presta atenção 2 mil likes Até a meia noite Eu sorteio também Mais um adesivo Só que o adesivo Da SK game Então manos Deixem um like Mandem um vídeo Para todos os seus amigos E é nóis malucos Eu rio Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal cachorro 337 Falou